Primeiramente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai fazer o que, Pedrinho? Zumbi! Eu vou fazer a maquiagem de zumbi no Pedrinho. Eu tô pensando em fazer aquela maquiagem que eu fiz em mim, lembrando que eu não vou estar aparecendo tanto no vídeo, entendeu? Eu vou aproximar a câmera dele, o celular na verdade, e aí vou explicando o que a gente tá fazendo por áudio gravado, que aí fica melhor e mais rápido pra vocês, ok? Escreva o canal do Pedrinho! É do Tiago o canal! É de... eu escrevo no canal de você, Deus! Você quer fazer um canal também futuramente? Sim! Amanhã! Amanhã já? Sim! A primeira coisa que eu fiz foi colocar um band-aid no olho dele, aí depois que eu coloquei o band-aid, eu vim passando massinha só de um lado do rosto, entendeu? Porque a ideia é fazer o ferimento apenas de um lado. Lembrando que todos os materiais que eu vou utilizar nesse vídeo são materiais de slug, e caso vocês queiram comprar algum desses materiais, eu vou deixar o link deles aqui na descrição, e vou deixar também o link do canal de uma colega minha, que é muito bacana o canal dela, e eu queria muito que vocês dessem uma força a ela. Depois que eu apliquei a massinha, eu vim molhando o dedo na água pra poder dar acabamento, e aí basicamente o que eu fiz foi vim acertando essa parte de fora, esse contorno da massinha que eu fiz, pra ele poder ficar bem rento com a pele. Aí depois que eu dei esse acabamento com o dedo molhado na água, eu apliquei o látex pra poder impermeabilizar a massinha, e a gente poder vir trabalhando tanto com os pigmentos, quanto com o corretivo pra poder igualar com o tom da pele dele. Aí foi basicamente isso. Depois que eu apliquei o látex, eu esperei secar, e vim com essa esponjinha e um pouco de corretivo, que não é do tom da pele dele. Eu vim passando esse corretivo porque ficou meio que um roxo de zumbi, entendeu? A pele meio cinzenta, ficou bem bacana. Vou começar a aplicar agora esses três pigmentos da Slug dentro do ferimento, que são os pigmentos vermelho, preto e amarelo. Aí eu começo aplicando o amarelo, lembrando que pra aplicar eu tô usando um pincel de esfumada Macrylan, depois eu venho aplicando o vermelho, e por fim eu aplico o preto pra dar profundidade no ferimento. Pra finalizar o ferimento, eu vim aplicando o sangue, e aí se eu não me engano, eu não filmei muito dessa parte da aplicação do sangue, mas é a coisa mais simples do mundo. Pra aplicar dentro do ferimento, eu usei um pincel fininho, e pra aplicar fora, eu usei uma esponjinha. Molhei o sangue na esponjinha, na verdade eu molhei a esponjinha no sangue, e vim dando batidinhas fora do ferimento. E dentro, foi como eu falei pra vocês, peguei o pincel e aí vim aplicando nas áreas onde eu queria, entendeu? Eu não concentrei tanto o sangue na parte do meio do ferimento, porque da outra vez eu fiz isso e acabou ficando muito feio, entendeu? Com muito sangue, e aí eu acabei colocando menos pra mostrar esse fundo que a gente fez dos pigmentos, entendeu? Tanto o pigmento preto, quanto o vermelho e o amarelo. Eu queria deixar eles um pouco em evidência. Fala assim, pessoal, eu amei a maquiagem. Amei deu. Ficou linda. Ficou deu. Você não gostou não? Deu. Ou só mostra pra o pessoal assim. Lembrando que essa massinha da slug que eu utilizei, você pode substituir por a massinha que eu ensino a fazer aqui no canal, o link eu vou deixar aqui na descrição, como também o sangue, você pode usar o sangue que eu ensinei aqui no canal, entendeu? Poderia ficar um pouquinho melhor, só que ele não fica quieto, entendeu? Ele ficou se mexendo, e aí acabou sendo esse o resultado final. Mesmo assim, ficou bem bacana. Lembrando que você pode fazer essa mesma maquiagem usando produtos caseiros que eu ensinei a fazer aqui no canal, o link vai estar aqui na descrição, e nas telas finais agora. Então é isso. Um beijo, amo vocês, e até o próximo vídeo. Manda um beijo pro pessoal. Calma. Não vai dar, vai ficar pequeno, né? É. Segura aqui. Tega! Tchau, louco isso! Oi, 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 oi. Tá doendo. Au! Deixa ela. Deixa em cima, deixa em cima, deixa em cima. Deixa em cima, viu, Timão? Ai, você bateu em mim. Deixa eu ficar agora. Só fez a gente atrás. Segura aqui pra não doer. Meu Deus. Como é que você quer que eu faça se você não fica quietinho? Tego! É ruim? É! É não. Você gostou? Não! Gostou sim! Por que você não gostou, rapaz? Ficou tão bonito Pode sujar o Thiago não Bora de novo mais uma vez Só mais uma vez